A Máquina Stouty Tour Pode vir com os amigos e desfrutar de uma Guinness personalizada. Qualquer fotografia que tenha no telemóvel pode ser impressa com a Stouty. Assim se chama a máquina que faz acontecer. A impressão é bastante simples. Basta ler um QR Code através de um smartphone que regressiona para um website onde é possível tirar uma fotografia no momento ou fazer a upload que tenham na câmera. Depois basta pedir ao staff a sua pint Guinness e entregar a mesma e em apenas 10 segundos a impressão é feita na Guinness. A impressão é feita através de uma tinta comestível a partir de extrato de malte e não altera o sabor nem o aroma da cerveja. Esta ação está a decorrer por todo o país. Temos três máquinas a serem ativadas. As principais regiões são Lisboa, o Centro-Norte e Algarve. E vai estar a decorrer até ao final deste ano. A New In Town já vai experimentar a Stouty. Para saber onde está a máquina basta acompanhar o Facebook da Guinness Portugal.